E aí pessoal, estamos chegando em Maragogi, qual que é o nome do hotel Aline? Alugamos aqui um chalézinho no hotel Polimar, um desses daí é o nosso, qual que é o número? A gente vai lá na ponta, que é o 15, 16, a gente vai pegar a piscina, nossa, que peso. Olha o céu aqui de Maragogi como está, eu dei uma nuvem no céu. Vixe, o céu bem de frente aqui, olha. Cadê o chá? Vamos lá tomar um chazinho, né? Aqui o nosso, nosso chalé. Chegamos no chalé. Aqui bem de frente onde tem o refeitório. Partiu. Nosso quartinho cheiroso, hein? Nós aí, chegamos. Partinho bem simplesinho, mas bem aconchegante, hein? Bem cheirosinho. Olha aí, ó. Beleza? Então é isso. Falou!